Olá, hoje vamos falar que o Kung Fu, afinal de contas, serve realmente para fazer pessoal, se ele pode ser utilizado como um arte marcial, não apenas como uma competição, como uma demonstração. Muito bem, nós vimos um vídeo anterior que Kung Fu depende muito da prática, da forma como treinamos, qual é o nosso objetivo final, e isso sim vai influenciar na resposta dessa questão, se realmente o Kung Fu for possível de ser utilizado. A primeira coisa que nós precisamos ver é ter uma definição clara do que é o esporte, o Kung Fu como esporte e o Kung Fu como defesa pessoal. Então, dentro das práticas do Kung Fu, hoje nós temos as práticas esportivas que tem diversos nomes, como sandá, koshu, leitai, sanchou, que é um conjunto de práticas e de técnicas utilizadas pensando sempre em uma competição. Então, existem regras, existem formas de ataque, existem formas de treino, existe um padrão do treino. Essa forma de combate, ela é uma forma de combate assim como qualquer uma ou outra, com chutes, quedas, projeções, socos, defesa. Então, sim, a gente consegue utilizar esse tipo de prática para se defender em uma situação que precisaria de um combate, assim como a gente utilizaria dentro do mundo. Só que dentro das suas características, da sua forma de combater, que é, muitas vezes, distinta da maneira de se treinar quando nós pensamos no Kung Fu em termos de estilos. Então, cada estilo de Kung Fu tem o seu conjunto de conceitos, as suas teorias, a forma como ela foi idealizada e como isso pode ser aplicado. É importante a gente treinar para utilizar o Kung Fu em termos de defesa pessoal na forma como esses estilos foram concebidos. É preciso ter um entendimento mais profundo desses estilos e fazer um treinamento diferenciado para que isso possa ser utilizado. Não só um treinamento focando na execução da forma do Taogu, e sim no entendimento dos seus conceitos e na sua forma de aplicar, na sua forma de combater. Se nós formos pegar os estilos de Kung Fu, dentro das suas características, da sua base, tem diversas coisas a serem consideradas, a serem treinadas. Primeiro, a gente precisa entender quais são os conceitos, por que aquele determinado movimento é executado daquela forma e como ele pode ser utilizado. Por que é de uma forma e não de outra? Quando que se pode utilizar aquilo? Qual a situação que a gente tem que estar para que aquela determinada técnica funcione? Então, é o entendimento do sistema que está sendo treinado, do estilo que está sendo treinado. Outro ponto que é muito importante treinar dentro dos estilos tradicionais, a sua estruturação. Então, para eu aplicar uma determinada técnica, muitas vezes eu vou precisar de uma estrutura no meu corpo, uma estrutura física, de determinada velocidade, de determinada força. Então, eu preciso ter, na minha estrutura física mesmo, uma resistência, ou às vezes uma velocidade, uma força, para que aquela técnica, ela seja de fato efetiva. Não adianta eu treinar uma técnica muito boa, e na hora que eu vou utilizar a técnica, eu não tenho velocidade suficiente, eu não tenho potência suficiente, o meu braço não tem uma estrutura firme, o meu corpo não tem uma estrutura firme. Eu preciso entender também qual que é a movimentação utilizada no estilo. Quando eu vou aplicar uma técnica com o braço, qual que é a posição de perna que eu tenho que estar, qual que é a distância que eu tenho que estar. Nós conhecemos muitas posturas, cavalo, gato, barco, as posturas de base, dentro da execução de uma forma. Agora, como transportar essas bases, essas movimentações, para um combate? Para que serve? Por que é de determinada posição e não em outra? Isso é importante entender também, porque é isso que vai fazer a parte superior do corpo funcionar, esse conjunto de movimentação de perna. Outra coisa, alguns estilos têm os seus pontos-chave para atingir. Então, eu não vou ficar dando um soco no peito, na barriga ou até mesmo no rosto. Eu tenho os pontos certos para eu atingir. Eu tenho, por exemplo, o olho, garganta ou alguma articulação. Então, aquela determinada técnica vai funcionar desde que eu aplique ela no local correto do corpo. Nós temos também a parte de ticum em alguns casos, em alguns estilos que se trabalha muito isso, né? Trabalhando uma parte de estruturação. Não só o ticum terapêutico, onde eu vou buscar ter uma saúde melhor, mas o ticum mesmo de guerra, né? O ticum que vai fortalecer o meu corpo, vai me deixar resistente a tomar uma pancada um pouco mais forte, ou até mesmo eu vou ter uma potência maior para poder fazer um golpe e atingir uma região lá mais frágil com a força necessária, né? Então, assim, o Kung Fu, para ele ser de fato utilizado, ele é um conjunto de coisas que nós precisamos treinar em separado para que juntas elas façam sentido, elas funcionem, né? E deve ser dada atenção a todas essas técnicas. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho, mostrando uma técnica mais simples aí, de um dos estilos que nós praticamos, um pouco de como é esse treino, como que é essa diferença, como que eu posso fazer um treino para entender a técnica, um treino para eu habituar o corpo a fazer esse exercício de forma natural, esse movimento de forma natural, sem que eu precise ficar pensando, exigir muito tempo para pensar, porque no combate não dá para fazer isso, né? Como que eu faço ele? Um treino sozinho, como que eu treino ele com o meu parceiro, de uma maneira mais controlada, buscando entendimento da técnica, e também como eu vou treinar ele numa situação um pouco mais real, né? Buscando chegar próximo de uma realidade. Então eu vou mostrar um pouquinho dessa técnica, para a gente poder entender um pouco mais essa diferença e como isso vai funcionar. Esse é o mestre Yuman Kai, ele está executando uma técnica, né? Do estilo Lovadeus. O mestre Yuman Kai é um dos grandes nomes dentro do estilo Lovadeus sete estrelas. Nesse vídeo ele está fazendo a técnica Hakfu Gauchara. Nela a gente pode ver muitos conceitos do estilo, né? Como o conceito de interceptar, movimento de enganchar ou envolver, muito característico do estilo, né? E os pontos corretos, onde ele atinge articulações do braço, pescoço, olhos e alguns outros. Após aprender a forma inteira, identificando nela os conceitos, os locais corretos da aplicação no corpo humano, a gente vai fazer diversas repetições, né? Para que essa movimentação fique comum, para que ela fique ágil, para que nós consigamos executá-la de uma forma mais espontânea, mais rápida, né? Então, um próximo passo seria o quê? Trabalhar junto com o parceiro, né? De uma maneira mais controlada, vendo as possibilidades de como eu intercepto o soco que vem na minha direção, fazer o contato e segurar, né? Para eu poder atingir a articulação do braço. Depois eu vou projetar a minha mão em direção ao rosto, né? Buscando acertar ou atingir os olhos do meu adversário. Eu consigo abaixar a guarda dele ou o ataque que vier e assim sim finalizar atingindo a garganta. Então, numa próxima etapa do treinamento, agora sim, a gente vai tentar transportar isso para um combate real, né? Fazendo uma espécie de sparring livre, onde eu vou tentar fazer bloqueios, utilizar o conceito da guarda, para então, no momento certo, eu fazer uma defesa e conseguir aplicar a técnica que eu desejo. Buscando ali quebrar o braço, atingir o rosto e após uma defesa, né? Ou até mesmo se ele continuar com o ataque, eu conseguir interceptar esse segundo ataque e aí sim atingir a garganta, finalizando essa técnica. Muito bem. Com esse simples exemplo, a gente pode ver um pouquinho como seria um treino, né? Kung Fu, um pouco mais buscando aplicar a habilidade dele, e utilização de uma forma um pouco mais livre, de uma forma um pouco mais espontânea, né? Então, como eu enfatizo sempre nos vídeos, o tipo de treino é muito importante, né? Eu só... Tem uma frase que diz que eu só posso lutar da maneira como eu treino, né? Então, para eu buscar esse combate mais de defesa pessoal, eu tenho que focar nisso de fato, né? Lógico, talul é uma parte, estruturação, às vezes o chikun, técnica em conjunto, técnica sozinho. Então, assim, são um conjunto de coisas que faz com que o Kung Fu, de fato, funcione. Somente vai funcionar se realmente eu der a atenção devida a cada uma dessas partes, né? Então, buscando sempre um objetivo maior. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aí, compartilha também, né? Se quiser, assine o nosso canal para sempre estar acompanhando os novos vídeos, e se quiserem, mandem suas dúvidas, suas questões. Quem sabe a gente pode tentar ajudar, esclarecer e trabalhar o Kung Fu de uma forma bacana. Ok? Bom treino! Bom treino! Amém.